Bem, apenas nesse mês de fevereiro de 2021 já foram registrados mais de 14 boletins de ocorrência aqui na Delegacia do Idoso. A prática criminosa consiste no seguinte, um indivíduo liga para a vítima, para o idoso, informando que é um representante da instituição bancária ou da empresa de cartão de crédito e que houve compras indevidas na fatura do idoso. Solicite então que retorne a ligação para um número constante no verso do seu cartão de crédito e de alguma forma eles conseguem desviar essa ligação, isso aqui está sendo investigado como é feito, esse desvio da ligação, caindo então na central telefônica dos criminosos. São solicitados dados da vítima, dados do idoso e informam que posteriormente um representante da empresa irá passar na casa da vítima para recolher o cartão de crédito que for aconado. Aí sim, exaurida, consumada o golpe, com a imposta do cartão de crédito do idoso, os criminosos passam a realizar empréstimos, saques e compras indevidas. Nós conseguimos já a imagem de um suspeito, que é acompanhado de dois outros que permanecem sempre dentro de um automóvel, são marcas diversas, já um Corsa Classique, um Agile e outros veículos. Também se utilizam de vários nomes, como Tiago Silva, Júlio Silva, Everton, mas é sempre o mesmo trio praticando esse tipo de crime. A gente pede à população que, primeiro, não retorne a ligações de instituições bancárias ou financeiras informando de compras indevidas. Se você tiver alguma dúvida sobre as suas compras, sobre a sua fatura, vá até a sua agência bancária ou ligue para o número da sua agência ou o número do SAC, da central de atendimento da sua instituição bancária, mas não retorne ligações. As instituições não costumam ligar para os idosos, para as vítimas, informando de compras indevidas. No máximo, os aplicativos informam que houve compras. Se a pessoa suspeitar que essa compra é indevida, ela sim contesta nos meios devidos. A gente pede para a população, se tiver alguma informação sobre esses suspeitos, que lê para o DISC-197 e nos repasse o máximo de informações possíveis. E aí E aí